Um levantamento dos tribunais de contas do Estado e do município apontou que mais de 10 mil servidores públicos no Pará teriam recebido indevidamente mais de 16 milhões de reais do auxílio emergencial. O trabalho agora é fazer com que esse dinheiro seja devolvido aos cofres públicos e seja distribuído para pessoas que realmente têm direito ao benefício. André é casado, tem um filho de 6 anos e limpava canais em Belém antes da pandemia, mas foi dispensado do serviço e passou a depender de Bicos para ajudar nas despesas da casa. Eu estou com um amigo que é pedreiro e sempre que ele pega algum serviço ele me chama, mas normalmente não tem aparecido muita coisa. Ele fez o cadastro para tentar receber o auxílio de 600 reais pagos pelo governo federal. Fiquei bastante surpresa porque eu esperava um sim e recebemos um não. Enquanto tem gente que relata dificuldades para receber o benefício, um levantamento do Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Controladoria Geral da União, revela que no Pará mais de 12 milhões de reais já teriam sido pagos indevidamente para servidores públicos estaduais que não têm direito ao auxílio emergencial. Os técnicos cruzaram dados contidos na folha de pagamento do funcionalismo público com as informações dos beneficiários do auxílio. Os pagamentos indevidos teriam sido feitos a mais de 7.500 servidores públicos do Estado. O TCE Pará encaminhou aos órgãos e entidades estaduais, onde esses agentes públicos estão lotados, orientações, tanto quanto a devolução voluntária do benefício, quanto para aqueles casos de uso indevido dos dados desses servidores. O TCE alerta que tanto a solicitação quanto o recebimento desse tipo de auxílio, mediante o uso de declarações falsas, pode caracterizar crime de estelionato e falsidade teológica. O Tribunal de Contas dos Municípios também vai notificar prefeituras e câmaras de vereadores, porque identificou pagamentos indevidos de 4 milhões e 433 mil reais para mais de 2.700 servidores municipais. Caso comprovado que ele recebeu de forma não correta, ele vai ter que fazer o ressarcimento aos cofres federais desses valores que ele recebeu de forma incorreta. A Polícia Federal investiga a ação de quadrilhas especializadas em fraudar programas sociais. A família do André pediu ajuda da Defensoria Pública para tentar provar que precisa do benefício. O que a gente vem notando é que as quadrilhas e organizações criminosas já estabelecidas, que já vinham fraudando os benefícios anteriormente existentes, o Bolsa Família, Segundo Desemprego, Segundo Defesa, elas passaram a fraudar o auxílio emergencial. Pessoas com mais de 18 anos e mães com menos de 18 têm direito ao auxílio emergencial, desde que a renda mensal da família não passe de meio salário mínimo por pessoa ou cuja renda familiar total seja de até três salários mínimos. O dinheiro é para quem está desempregado, microempreendedores individuais, contribuintes individuais da Previdência Social ou trabalhadores informais. Não tem direito ao auxílio quem declarou o recebimento de mais de 28 mil reais para o imposto de renda em 2018. Quem recebe benefício previdenciário ou assistencial ou faz parte de programas de transferência de renda federal. A exceção é para o Bolsa Família. Eu não estou mendigando nada de governo, simplesmente eu quero o que é nosso por direito. Em nota, o Ministério da Cidadania informou que qualquer indício de ilegalidade é imediatamente informado à Polícia Federal e os pagamentos são suspensos. Não importa quem seja.